Salve, rapaziada! Nesse exato momento eu estou em live lá na Trovo, segue o link na descrição ou nos comentários e vem pra live! Coroa da Rainha Despedaçada seria Pog. Cara, olha o nível, cara, olha o nível. Bom, beleza. O cara tá falando que Coroa seria Pog. Coroa? Isso é louco, vamos fazer Coroa pro Mastery aí, ó. Mastery AP, Dente de Nashor, Limite, Rabadon, Perdição, Dança da Morte e uma bota. Já tô cantando a jogada já. Build que vai te dar, sei lá, um 100 de dano AP. Quando procar o limite vai te dar, o limite não, a Perdição vai te dar uns 300. Não, com o Kraken vai ser uns 300. A Perdição deve ser uns 400. Lá a late gamezão, né? Penso eu. Enfim. Enfim, votação rápida. Votação não. Aceitam? Fazer Rei primeiro item, gente? Só pra testar? Eu não sei se vai ser bom. Mas para o bem da humanidade, testar acho que não custa, né? Vai custar uns PDL, mas eu ganhei já um game, então eu tenho PDL pra perder, né? Vamos supor assim. E é tudo teste, vai que seja bom. Aí a pergunta que eu faço é, se eu fizer Rei Destruído de primeiro item, aí eu ia falar, a votação, qual que seria o segundo? O Mítico, seja ele qual for, ou eu faço Guinso, ou o Limite, que talvez seria bem melhor na real, o Limite. No caso, melhor do que Guinso, não melhor do que Mítico. Eu não faço ideia se seria melhor do que o Mítico. Acho que não. Ou talvez sim. Ou talvez não, ou talvez sim. Ou talvez não. Pô, não sei. Olha que piroca, mano. Olha que merda. Olha lá, tá com o Kizão Violent. Limite mesmo? Cara, essa Catarina vai fazer Full AD, né? Ruptor Divino, Rei Destruído e essas porra todas, não? Conqueror. Mas eles vão ficar Full AD. Aí é F-Limite. Mas eles vão ter dano AP também. Não tem problema. Vamos ver essa clearzinha do Bonesco. Deixa eu dar um hit nesse aqui, velho, que ele já morre. Já tá com um Kizão Violento aqui. Double hit, ele morreu. Morreu nada. Um hit a mais. Safe. Silvão tá online no OU. Eita porra, ô Rooster. Pergunta se ele anima a jogar uns 2, velho. Talvez ele nem jogue, na real. Ele falou que ele ia abrir não sei quando, mas ele... Ah, esqueci de usar o E. Aí ele falou que ele nem ia jogar, velho. Aí eu abri sem ele, mano. Se ele quiser jogar, pergunta lá pra mim, por favor. Não vou usar o meu Q só pra usar o Ezão junto. É isso. O que? Meu Deus do céu. Ai! Você vai vir dar um hitzão aqui? Vai, nada, né, seu porco? Ah, foi o que eu pensei. Eu não vi a vida do cara. Save, save, my king already. Long time now, but I'm still looking for war to save. See you playing Tryndamere. Good night and success, champion. Holy shit! Porra, muito obrigado, tá, Sr. Lucifer? Seja bem-vindo aí de volta, cara. Depois de não sei quantos anos sem aparecer. Tamo junto, caralho. Muito boa noite aí, velho. Nossa, esse cara ficou triste. Esse cara ficou triste. Mano, eu não faço redestruído. Qual que seria a melhor compra? Essa daqui que eu fiz, né? Porque isso aí eu... Tipo, 15 de dano e 10% de roubo de vida eu não preciso pra jungle. Porém, isso aqui... Só também não sei se ele é bom. Agora que o Q e o E estão nerfados de dano... Talvez seja worth comprar assim. Sei lá, velho. Ah, o Silvão já vai fechar já? Ah, então de bom, então. Tranquilo, meu amigo. Tranquilo. Ó, não queria falar muito não, mano. Mas o time dif, tá? Nem começou o jogo. Já tá 3x0. E o cara vai fazer AP. O limite vai ser bom, sepá. Que toda live... Ah, de boa, mano. O Silvão não tá... Não tá lá muito bem, não, rapaz. Tá, meck. Tá se recuperando ainda. Ele quer ajuda pra ele não ser daivado, cara. Vê o nível da parada. Porra! Olha a maldade, meus champions. Caralho, é o Wee King! Holy shit! É o Resetas! Oh my god! Filha da puta! Pô, aí é brincadeira, hein, mano? Aí o meu mid pediu ajuda. Aí eu ajudei ele. Aí o mid dele veio me fechar. Aí ele deu B. Aí ele comprou os itens dele. Aí eu morri. E aí eu tô feliz. Porque pelo menos eu ajudei ele. E matei o cara. Não posso cobrar mais do que isso também, né? É foda. Ele não tinha vida. Como é que ele ia me ajudar também? Fala aí, Renanzão. Boa noite, velho. Obrigado, Solovar no Uno. É isso? Ih, Cris. Obrigado pelas manas aí, gente. Agradeço. Enquanto isso, o cara morrendo ali pro gato. Beleza. Beleza, beleza, beleza. O outro cara morrendo pro touro. Beleza também. Mais um dia normal aí no League of Legends. E é sobre isso, cara. Tá todo mundo morrendo pros animalzinhos, né, cara? Será que só invadiu o cara? Não, não vou nem tentar porque a Catarina tá miada. Ela pode tá voltando pra lane. Ela pode tá junto com o cara me caçando. Acho que é melhor não arriscar. Opa! Realmente ela tá fazendo isso. Olha. Maldade, hein, amigão? Bom, eu vou farmar. Acho que é melhor. Valeu, Kassan, Renanzão e Symes também. Lucasão também. Muito obrigado, gente. Agradeço pelas maninhas aí, velho. Tamo juntos. Meu mid morre, será, velho, hein? Ô, louco. Ainda sim. E aí, rapaziada? Dá pra confiar? No gurninho! Não, não dá pra confiar. Ele foi tirar a porra da pink em vez de descer junto comigo e macetar o Vigo. É sobre isso. Não, cara. Caralho, o que você tá fazendo, filha da puta? Mano! Ah, cara, vai tomar no cu. Agora o cara quer ir pra cima, velho. Ô, caralho, alado, hein, velho. Na moral mesmo. Eu oficialmente desisto, cara. Na boa, a Katarina ficou parada mid. Eu tava level 6. Porra de pau duraço. O cara givando uma luta. Por quê? Não faço nem ideia. Ele simplesmente quis. É isso. Então tudo bem, né? Te respeito o cara aí. Vamos pro próximo. FF, por favor. E acabou. Caralho. Então tá bom, então. Ok, né? E o medo? Deu usar o meu V aqui e encontrar um... Um Vigo aqui, velho. Acho melhor não usar mesmo. Nossa senhora. Nossa senhora. Pela movimentação ele vai pegar o Aronto, hein, mano? O Aronguinha, meu. Por favor, Katarina, não venha pra cá. Te imploro, meu amigo. Ela tá miada, velho. Eu tô com medo. E ele gastou o W. E ele tá sem ult. Eu acho que alguém morreu. Eu acho que você está bem morto, meu amigo. Ai, meu Deus. Tá bom, né? Beleza, meu. Beleza. Cara, existe algum universo onde eu não consigo fazer isso aqui a tempo? E os caras roubem? Porque vai vir um Viego puto. Porque o meu caçadinho só foi embora? Oh, my God. Ó o Viegão ali. Meu Deus do céu. Caralho, bate nesse olho, cara. Pelo amor de Deus. Valeu, Marchezano. Obrigado pelas manas aí. Vinícius também. Muito obrigado, gente. De coração mesmo, velho. Estamos aí testando as mudanças em The Mastery. Tamo panduezão. Tamo fazendo redistributo de primeiro item. Como qualquer solo kill no diamante 1, diamante 2, diamante. Como qualquer solo kill em qualquer elo. Eu acho que eu tenho um cara que quitou do jogo. Porque ele está 0-3. Ele pingou e mandou um vai-se-fu. E é isso. Então acho que estamos com um jogador a menos, bicho. E é isso, rapaziada. Apenas, viu? Apenas. Teste para cardíaco? Acho que fudeu, hein, velho. Não estou nem de sacanagem, pô. Porque é Yumi, velho. Como é que nós vai... Como é que nós vai jogar isso aqui? Com uma Yumi do outro lado, meu amigo. Yumi é broken, velho. Valeu na Elu. Obrigado aí pelo rapizão. Muito obrigado, meu amigo. De coração mesmo, mano. Tamo junto, meu. Não vou comprar pink, velho. Ignorá-se. Cara, é ridículo pra caralho, né, cara? Olha o jeito que o maluco morreu, bicho. Vocês não acham isso um bagulho muito ridículo, não? Papo reto? O jeito que o cara morreu. Ok, né? Mais uma normalidade, né, cara? Safe. Triste isso acontecer, velho. Mas, é melhor do que eu ir junto e falecer lá dentro, né? Da base do cara. Então, não vou reclamar, não. Corulho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Imagina se fosse pra base, eu não vou falar porra nenhuma, não. Pô, velho, mas é triste a gente tá testando uma parada com a menos. Tipo assim, tem um lado bom e um lado ruim nisso. O lado bom é que a gente vai estar num jogo que com certeza não vai ser fácil. Então, por não ser fácil, os caras possivelmente vão estar na frente com XP item. Então, tipo, você vai poder ver se a build é boa. O lado ruim é que os caras vão estar mais fortes do que deveriam. Então, na teoria, se pá, eles fulme matam e um abraço. E eu não consigo nem clicar. Ah, eu já tô vendo aqui que o Damage tá entrando bem nessa porra. Isso é o que importa. Já tô vendo que o Daninho tá entrando gostoso, meu amigo. Já que não tem um Cog Mel, eu vou pegar isso aqui, rapidão. Duvido que a Catarina me mate também, velho. Não é possível isso. Não é possível. Próximo vez é a da Catapa. Ah, quem tá pegando aqui é o Caçadinho, velho. Eu sou um Cass? Caralho! Caralho! Eu sou um I. Dá uma interrogação aqui pra ele também, cara. Dá uma leve interrogação aqui. Eu não tô entendendo esse linguajar aqui do meu Caçadinho, não. Eu não tô entendendo aqui o linguajar do meu Caçadinho, não, cara. Como assim você é um Cass? Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Quem é o boneco que vai chegar e vai dar 3 mil de true damage naquele tanque lá? É o Caçadinho? Não, não é. Então você... Cala a boca, seu filho da puta! Porra! Não compara um Caçadinho com o Master e não, seu desgramento. Não faça isso, cara. Tu não sabe o que tu tá falando, cara. Fica no teu cantinho ali, fica quietinho, fica de boa e acabou. É sobre isso, caralho. Porra! Tá de brincadeira, cara. Na moral mesmo, o cara tá de brincadeira. Não é possível, não. Depois vamos fazer uma comparação no daninho, tá? Vamos fazer uma comparaçãozinha no daninho depois, tá? Vamos fazer uma comparaçãozinha assim no daninho. Beleza! Depois eu quero fazer uma comparaçãozinha no daninho, cara. Acho que vai ser legal de ver isso aqui. Vai pular dentro, malucão? Ah! Eu acho que não. Ué, eu preciso ir pra base, hein, cara? Tô muito de peito aberto nessa porra aqui, velho. Com dois milzões de ouro. Calma lá. Calma lá, calma lá. Devagar e sempre. Que boa tá a fazer. Com certeza não é essa daqui. Por que que tá recomendando essa, cara? Que isso? É essa porra, que isso? Já tô com o MR já. O resto é tudo AD? Vamos fazer isso aqui, então. Boa noite, Joker. Quem vai levar um stun e não vai conseguir mais clicar na TF? Bom, aí vai ser quem entrar primeiro. Ou vai ser ou vai ser ele. É sobre isso. Ah, o meu caçadinho não fez coroa também. É, então ele vai entrar e vai morrer mesmo. É isso. Cara, olha o meu caçadinho jogando low. Caralho, olhei o jogando low também. Cara, deixa eu fazer uma pergunta rapidona aqui, cara. É... Que diabo que tá rolando aqui nessa porra? Nossa senhora, morreu que nem merda. Que porra de treta é essa? Kraken Hydra? Cara... Eu acho que fazer qualquer outro mítico não é bom, né? Tipo assim, isso aqui... Acho que não. Gui isso agora não, porque eu preciso de um mítico. O item de roubo de vida eu acho que eu não preciso porque eu tenho roubo de vida. O... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Como é que é o nome daquele... Como é que é o nome disso aqui? Arco e escudo imortal. Ele se passaria broken e talvez não seria, né? A live caiu? A live caiu, rapaziada? Que isso, cara? Como assim a live caiu, bicho? Se eu estou aqui, meu amigo? Ah, eu vou deixar, mano. Eu vou deixar porque ele é um caçadinho, tá? Eu vou deixar ali o campinho porque ele é um caçadinho, tá bom? Ele é um caçadinho, beleza? Ele é um caçadinhozinho. Ele. É um caçadinho, ele. Com 120 de farm, né? Um mid laner, né? É. Ele é um caçadinho, ele. Tomar no centro, viu, cara? Pô, é cada uma que me aparece, cara. É brincadeira isso, véi. Sério mesmo, isso é brincadeira, cara. E se eu tentar pegar aquele red? Oh, shit. Não! Essa ward aqui fudeu tudo. Cara, eu estou ultado! Caralho, Iot! Mano! Eu ultado! O cara correndo mais do que eu! No izinho dele, cara! Filha da puta! Ah, ok. Agora eu entendi, mano. Se eu tivesse... Ah, na real não, né? Se eu tivesse dado o que nele, eu ia procurar o rei destruído. Mas ele ia ultar, ele ia pra longe igual. Então, de qualquer forma, eu não ia pegar esse cara na corrida. De qualquer forma. Já tá fudido, faz trindade? Não, não é assim que funciona não, porra. Que isso, cara? Que pensamento é esse, Roosters? Já tá fudido, faz trindade? Que merda é essa? Se tá fudido, eu não posso fazer um item bosta não, cara. Eu tenho que tentar carregar essa merda aqui, cara. Porra, de pensamento é esse? Tá fudido, faz trindade, cara? Master é uma merda total? Eu acho o Master ele bem broken, tá? Bem broken, eu diria, cara. Bem broken. Ele não pode carregar isso durante tanto tempo, cara. Eu vou macetar esse cara. Caralho, o bichão vazou e vazou, tá? Agora ele tá pegando ali o campo, porque ele é um caçadinho, tá ligado? Ele é um caçadinho, ele. Então, temos que deixar, porque ele é um caçadinho! Porra! Ele é um caçadinho, ele, cara. Brincadeira. Mas enfim, eu preciso fazer esse mítico logo, velho. Fora que o bichão tinha pego minha jungle bot side antes. Eu era pra tá com mais experience. É isso. Sem pinks. Cara, não quero usar lente ali. Quero usar lente aqui. Será que alguém vem puxar essa wave? Alguém tipo Luciano Hulk? Uh! Pô, você também serve, tá? Você também serve, amigão. Você é louco! Holy shit! Ele é um caçadinho! Ele vai chegar e vai dar o daninho, porque ele é um caçadinho! Tá? Ele é um caçadinho, ele. Ele vai chegar e vai dar o daninho ali, ó. 200 de dano ele deu, 200. Tá, vamos ser realistas. Ele deu 300 de dano, vai. 300 ele deu. Ele é um caçadinho e ele deu 300 de dano ali. Trezentos, talvez duzentos Calma lá O caçadinho tá chegando, espera Opa! Ele deu mais duzentos de dano aqui Boa, caralho É sobre isso Fala do caçadinho seus duzentos de dano aí, porra Fala dele Agora eu tenho o Kraken, tá? Quer dizer Terei Kraken O bagulho vai ficar bom, véi Vai começar a ficar bom, na real Ainda não está O daninho até o presente momento é brincadeira Eu não vou nem tentar roubar aqui, mas Tamek E agora vamos fazer a Hidra Eu não vou comprar vida não, cara Eu quero dar magia, cara Eu quero isso aqui Ou será que eu compro vida porque eu tô full papel? Cara, eu queria fazer Essa Hidra aqui, na real, mano Só que ela me deixa papel, cara Essa daqui, ela vai me dar Vai me dar vida, a Titânica, pelo menos Então eu vou fazer a Titânica mesmo Seja o que Deus quiser Finalmente chegou a hora de testar essa Hidra Titânica, hein, velho Na teoria Full Broken Na prática, eu acho que Full Broken também Ó, o cara tá vindo de cima, velho Imagina se ele guardou aqui, né, cara Deixa eu tirar o Hidra da Yuma aqui de dentro também Que esse pau guardou, não Eu acho que ela guardou, sim F Blue Side Novamente, cara Tem que cuidar porque ali tá o caçadinho dos 200 de dano, velho Cara, inacreditável isso, cara Inacreditável isso, cara Caralho, matei todo mundo É isso Ai, mas calma Que o caçadinho tá aqui, ó O caçadinho aqui, ó É, ele, 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 ele tá ali, ó Ele tá farmando Porque ele é um caçadinho Ele precisa farmar Porque ele vai fazer a diferença no jogo, tá Só pra, pra falar um pouco mais alto aqui Pra vocês lembrar que quem é o, é o, é o importante aqui Quem é o cara que vai chegar Que vai dar o dano Quem é o cara que vai fazer tudo É o cara que tá ali pegando o Red Porque ele é um caçadinho, tá ligado E vamos esperar Beleza, vamos esperar o 16 dele Vamos esperar o 18 Vamos esperar o cara ter Toda a build dele completa E aí depois vamos ver o gráfico de dano E ele vai ter dado um terço do meu dano E olha que eu tô sendo generoso pra caralho falando isso, tá Eu tô sendo generoso pra caralho falando isso, cara É brincadeira um bagulho desses, hein, cara Na moral mesmo, é brincadeira uma porra dessas Cadê o Red pro carry agora? Não tem Aí você olha o cara, tá lá Tá com o caçadinho em level 15 É a porra do Red É de fuder, cara A moralzinha mesmo É de fuder uma brincadeira dessas, cara Caralho, eu quero com mil Quer pegar isso aí também, não? Isso é um caçadinho, amigo? Você precisa disso aí Pega, cara Pode pegar Não tem problema Eu entendo a sua necessidade disso aí, cara Eu compreendo Penta F penta, cara Infelizmente aí Olha, ela tacou Com viego, cara Mas acho que isso não muda porra nenhuma, cara Pra falar real Cara, eu tô muito forte, velho Tipo assim, eu acho que nada chega perto de me matar com essa hidra titânica Penso eu Eles não tem stun Eles só tem silence Eu vou continuar batendo igual Eu vou fazer titânica Eu vou fazer death dance Aí acabou de vez Se é que já não vai acabar aqui agora Mas calma Que ele quer um caçadinho ali, olha ele Ele, ele, ele Olha lá E sim Eu fiquei incomodado com aquela Afirmação dele Com aquela pergunta dele Pro cara que tá perguntando Sim Eu fiquei incomodado Com essa Perguntinha dele, cara Meu time está arregaçando já, cara Que isso, cara Olha o tamanho desse shoga Ah, eu vou no tanque mesmo, cara Foda-se Eu fui deixar aqui pro caçadinho ele não quis, mano Então passa pra mim, então Safe Ah, vamos testar o Damage, meu Nossa senhora, amigão Aí brincou Aí eu fui morrer Solado pela Yumi Ah, mas a Katarina pegou aqui o Brinker Riot Vai fazer hidra ou não? Como assim, cara? Eu já tenho uma hidra aqui já, cara Deixa eu colocar ela aqui no meio da tela aqui pra você, ó Tá aqui, cara Ela está aqui Ela está aqui, mano O que eu vou fazer vai ser death dance, porra Mané, hidra Já estamos com ela, já Não pode falar isso do caçadinho, não? Cara, olha essa lagosta aqui, ó Leca O tamanho da lagosta E morreu Pô, queria ver o daninho desse Desse espinho, cara A gente morreu, mas não tem dragão e nem baron Então, Urf Não vão fazer nada Nem abrir inibidor Só pegaram o gold, né? NA E aí, frangolino Boa noite Respeito o caçadinho desumilde Porra Já comecei a respeitar ele, já Já entreguei o meu crabzinho pra ele também Por algum motivo ele não está vindo aqui no mid Então vamos pegar, então Toma Cara Vou pegar isso aqui logo O cara mandou um de vocês, tem TP Não pode lembrar que a gente ainda está com menos um, velho Qualquer cagada como essa que eu fiz, né? De me matar lá na fonte, praticamente Pode custar caro Aí eu falo isso, tô fazendo o que? Invadindo sem visão É isso Pô, tem um inib open ali, cara O cara morreu no Qzinho e no Tataque É sobre isso Olha quem vem Olha quem vem Duvido vim, irmão Duvido Ah, tem um cara dando TP aqui, porra Aí não vem mesmo Acabou o jogo, tá? Vamos bater no tanque dos caras aqui, rapaz Cê é louco End game, bro End game Finish Vou apitar já Vamos ajudar aqui o cara a bater sem minion Cê é louco Que inteligência, caralho Vambora Pô, bonito, hein, cara Falar real, hein, mano Bonito, bonito Tá dando um daninho bom aqui, velho Vou mentir, não Só não sei em relação a Redestruído de First Item Mas O bagulho tá bom, cara Pô, não deixa matar o Wave, não Porra Que isso, caralho Morreu, tá? Ah, brincadeira, hein, cara É brincadeira, hein Cê é louco, cara Mandou um K Ele não gostou muito do Mastery Com o True Damage no quezinho, né, cara Ele não gostou Ele não gostou E lembrem-se, tá? O cara é um caçadinho Beleza? Ah 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 Ele Ele é um Um caçadinho, ele, tá? Um caçadinho É só isso que eu vou dizer, rapaziada Os gráficos falarão por mim Um beijo e um queijo 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 Um beijo e um queijo